A segunda etapa do programa Avançar RS Assudes e Cisternas teve início no mês de março. Na região administrativa da Emater Ascar de Santa Maria, vamos ver alguns exemplos de produtores que estão sendo beneficiados pelo projeto. A segunda etapa do programa Avançar RS Assudes e Cisternas inicia-se no mês de março. A ação, que é conduzida pela Emater RS Ascar, juntamente com o governo estadual, já finalizou obras em diversos municípios aqui do estado do Rio Grande do Sul. E nos municípios correspondentes à região do Escritório Regional de Santa Maria da Emater RS Ascar, finalizou e vem finalizando diversas obras. O que possibilitou que produtores como Dalto Browner tenham acesso às funcionalidades que o açude traz na propriedade. Para ter um bebedouro com água garantida no verão, mais limpo. Para irrigação, no caso, hoje a minha ideia é irrigar um pedaço de plantio de mandioca ou de pastagem. E também, se for o caso, precisar para irrigação nas estufas, a gente usa também. A propriedade é que hoje é basicamente só tomate, não faremos com as outras culturas. Por falta de recurso, até um pouco, era para ter feito, feito, nós já tínhamos uma vez decidido fazer, aí deu problema nos tomates, perdemos uma planta de tomate, aí foi passando e foi passando. Aí até que apareceu esse projeto, a gente aproveitou e ficou contente de poder fazer. Bem, mais um sonho realizado, né? Que a gente tenha aproveitado, mas o recurso é pequeno, nós tivemos bastante problema com os bichos, com traça no tomate, né? Agora, duas, três plantas colhemos mal, deu só para quitar as dívidas que tinha, né? Então, vai agregar daqui a pouco mais uma renda, mais ou com peixe ou com irrigação, né? As boas sementes desse programa se espalham não só pela propriedade do Sr. Dalto Brown, mas também pela vizinhança, dando a oportunidade da realização desse sonho para mais pessoas. Os açudes estão cheios, estão ajudando na propriedade. Recém que conseguimos o dois açudes, um projeto muito gostoso. Eu achei que estava brincando e aí os homens trabalharam 100%. Ah, é por causa da água da propriedade para Alvoredo, que estava morrendo o Alvoredo, a gente tem condições de puxar água também. A ajuda da matéria é, como é que se diz, me faltam as palavras, mas é essencial, né? Trabalho essencial esse que supre necessidades antigas das propriedades rurais. A gente sempre sentiu que precisava. Depois que a gente adquiriu esse pedacinho mais de cima, né? A propriedade aumentou um pouco, né? Então, e a gente tinha um açudezinho pequeno, a gente começou a molhar na época de seca, e a gente sentiu que precisava de um açude maior, né? Que aquele, quando a gente viu, estava seco e as plantas estavam morrendo ainda, né? Precisava de mais água. Daí, como surgiu esse programa aí, graças a Deus, fui contemplada, né? E está ali no açude. Agora, é continuar. Olha, eu me sinto muito feliz. Muitos outros aí gostariam de ter, né? Que não tem, não tiveram, não tiveram condições, não tiveram o espaço próprio para fazer. E ali, eu, né? Então, olha, eu me sinto muito feliz de ser contemplada, né? Fui contemplada. A matéria é muito importante, não só para mim, sim, mas para todo o município, né? Para todos os agricultores, sim. Ele ajuda muito, muito mesmo. O programa Avançar na Agricultura, na modalidade Açudes, ele foi lançado no Rio Grande do Sul em dezembro de 2021. Durante o ano de 2022, da região administrativa da Emater de Santa Maria, os 35 municípios fizeram adesão ao programa, totalizando a elaboração de 414 projetos. Durante o ano de 2023, foi o ano de execução dessas obras, estando agora já com 33 municípios concluídos e 383 açudes entregues aos beneficiários do programa. Sucesso esse que pretende colher ainda mais frutos em 2024. O ano de 2024